Tá aí, gente, do norte, tô indo pro sul, porque em Tubarão, o Hospital Nossa Senhora da Conceição já comunicou hoje que tá precisando, tá precisando remanejar pacientes pra outros hospitais da região. Siglitz tá chegando e atualiza pra gente também a situação por lá. Fala, Vinícius Siglitz, muito boa noite pra você. Boa noite a você, Márcia, boa noite a todos ligados no ND Notícias. É uma situação que está acontecendo aqui no sul do estado, que está acontecendo em Tubarão e tem que haver esse remanejo com as pessoas e com as grávidas. Lembrando, superlotação no centro obstétrico e também no alojamento conjunto. Então, está tendo que remanejar essas pessoas, esses pacientes. O alerta é que pras gestantes que procurem esse hospital, ou que gostariam de procurar o Hospital Nossa Senhora da Conceição, procurem o hospital mais próximo da sua residência, caso o atendimento seja necessário. Lembrando, casos de internação pra tratamento clínico de gestação que não tem a indicação de interrupção. Estão sendo, então, direcionados pra outros hospitais do estado de Santa Catarina, via o sistema de regulamentação do nosso estado. Lembrando que todo o suporte está sendo realizado pra essas transferências das pacientes. Então, toda a situação está sendo feita pelo estado também de Santa Catarina, com apoio junto ao Hospital Nossa Senhora da Conceição. O hospital pede encarecidamente a colaboração de todos da região e caso, então, repetindo, seja necessário procurar o hospital, procure o hospital mais próximo da sua residência, da sua região. Márcia. Tá aí, obrigada, Siglitz. A gente também, claro, segue acompanhando toda essa situação no sul do estado e atualizando aqui no ND Notícias. Obrigada, uma boa noite pra você.